Bom pessoal, bom colorados e coloradas né Que tenhamos um bom dia e uma boa semana a todos em primeiro lugar Mas o que temos para falar de ontem Acabamos consumindo merda né seu Kudê Assim como diria o seu Kudê alguns dias atrás Quando ele deu uma entrevista, uma declaração E acabou avisando o pessoal para não consumirmos merda E até deu uma certa razão ao Kudê Porque a nossa imprensa ela é realmente suja E acaba falando bastante merda né Assim como diz no bom portunhol né Do seu Eduardo Kudê Mas qual a merda que assistimos ontem no Beira Rio Dei um sorriso aqui mas é com muita tristeza que eu venho dizer Porque nós acabamos sendo eliminado mais uma vez Segundo ano consecutivo para um time de Caxias do Sul O ano passado foi Caxias Esse ano foi Juventude na mesma situação Na mesma situação Nós conseguimos empatar aqui Jogando mal E conseguimos ser eliminado no Beira Rio lotado Jogando mal novamente E outras vezes antes também Lá atrás Quando perdemos a final para o Novo Hamburgo Alguma vez quando nós conseguimos chegar na final Perdemos para o Grêmio também Mas enfim São outros papos Mas o que nós tínhamos que falar aqui É sobre ontem Sobre ontem que nada deu certo E que tudo deu errado Por quê? Porque já começou no domingo Aqui no Jacone Eu não consigo entender o Kudê Não Não cornetendo o Kudê Mas já dando uma pitada Porque Será que ele não assistiu o jogo do Jacone E não entendeu o nó O nó Que o O Roger deu nele Na questão de saída de bola do Inter Eu falei em alguns grupos colorados que Do WhatsApp Eu dei uma explicação ali E fiz um vídeo no canal aqui também Explicando O nó Que o Roger deu Na saída de bola do Inter Quando O O René vem Se posicionar como um terceiro zagueiro Para Para sair jogando com o Inter Ou tanto com o Vanderson pela esquerda Com Ou A opção do Arangues pelo meio Ou O Bussos pela direita Simplesmente O Roger anulou Essa opção E ontem Antes dos 5 minutos de jogo Já deu para notar isso Quando a gente vê René Em mercado E puras vezes Até o próprio Rocher Quebrando a bola Lá na frente Riffando a bola Cortando a bola Lá na frente E sem ter opção De sair jogando Ou pela direita Ou pela esquerda Até pelo meio Com o Arangues Mais uma vez Muito apagado E mais uma vez Por consequência Bruno Henrique E principalmente O seu Alan Patrick Sumido do jogo Então assim Não funcionou a mecânica E o Kudê Teve uma semana Para treinar E tentar se desvencilhar Desse nó tático Do Roger E não conseguiu Simplesmente Não conseguiu O Roger conseguiu Marcar o Inter Lá em cima Com as linhas adiantadas E com uma forte marcação Principalmente No seu meio campo Tirando a opção De saída de jogo Do Inter Da primeira linha Da primeira linha Do meio campo Que sai entre Renan Mercado E Vitão Para botar em Vanderson Arangues E Bustos E o Inter Não conseguiu Fazer como se a bola Andasse E simplesmente Parabéns Ao seu Roger Parabéns Ao Juventude Que chega com méritos Porque Até então Até aqui Foi o único time Que anulou O Internacional Nesse quesito Que conseguiu Parar o Inter Até então Nem outros times Até times melhores Até o próprio Nova Iguaçu Que é um time Que eu achei melhor Que o Juventude Não conseguiu Fazer isso Outros times Nem propriamente O Grêmio de Renato Não conseguiu Ainda por estar Um pouco Esculhambado Agora está se ajeitando Um pouco Mas Cudê Encontrou aí O seu calcanhar De aqueles Mas tu tem que ter Uma opção Uma carta na manga No segundo tempo Ele conseguiu Dar uma reformulada No time Botando um segundo atacante Puxando o Alan Patrick Mais para trás Onde não deu Um resultado Muito efetivo Não Deu uma melhorada Deu Até porque Deu uma melhorada Porque ele na rivalência Entrou no sacramento É difícil com uma perna E ficou nítido Que o Enervalência Está machucado Está lesionado Até pela partida Do Juventude Aqui no Jacone Onde eles sentaram A lenha E ontem não foi diferente Maurício também Já sentiu A porrada Aqui no Jacone E ontem entrou Definitivamente Também já preparado Para levar essas porradas E se irritou Muito Muito Não conseguiu Jogar o seu Maurício Foi a pior partida Do Maurício Com a camisa Do Internacional Não condena Um menino Que é muito novo E muito jovem Mas errou um gol Escandalosamente Feito Feito dentro do gol Mandou na arquibancada E na sequência Nenê Com a sua experiência Entrou E com certeza Foi lá no ouvido O Maurício E disse um monte A questão que passou A questão que passou É o desrespeito É o desrespeito É o desrespeito Mas é outro menino Também Outro menino De 20 anos Daqui a pouco Ainda não tem Aquela responsabilidade E daqui a pouco É o desrespeito É o desrespeito É o desrespeito É o desrespeito Não tem culpa Mais uma vez Mas deixa o desrespeito Se inscreva no canal Compartilha e comente Quem foi o maior culpado Ontem Da nossa derrota Quem foi Quem deixou a desejar Na partida de ontem Jogadores Treinadores Até a própria direção Que eu acho que a direção Não tem culpa E não estou aqui Defendendo a direção Mas enfim Tá ok pessoal? Ficamos aí E tenha uma boa semana E vamos agora Esperar O começo da sul-americana E do combate brasileiro Valeu! E ata!